Quem não é, não se mexe Porra, nós soporta a Oakley É o bonde da Juliette Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks 18K no pescoço, de Eco e Nike Shocks Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks Vale mais de um barão, esse é o bonde da Oakley Porra, nós soporta a Oakley É o bonde da Juju É o bonde da Juju Porque água de bandido É o uísque Red Bull É o bonde da Juju Aos manos só de Juju Porque água de bandido É o uísque Red Bull O bonde da Juju Tá de Eco, tá de Oakley Tá de Juliette, Romeu 2 e Double Shocks Os manos de Marqueeco As mina de Eco Red Pra completar o visu Ao bonde de Juliette Tem a Fire e a Sred, a Penny e a Ruby O bonde da Juliette Tá passando por aqui Porra, nós soporta a Oakley É o bonde da Oakley Porra, porra, nós soporta a Oakley É o bonde da Oakley Neguinho Tá de Juliette, Romeu 2 e double Shocks Vale mais de um barão, esse é o bonde da Oakley Porra, nós soporta a Oakley É o bonde da Oakley mai, neguinho Eles gostam de desfilarem por aí com tênis que custam mais de 500 reais Óculos que custam mais de 1.500 reais e correntes de ouro no vestuário Essa pouca vergonha que nós vimos agora, esse tapa na cara da sociedade Tade, Juliette, Romeu 2 e Double Shocks 18K no pescoço de Eco e Nike Shocks Tade, Juliette, Romeu 2 e Double Shocks Vale mais de um barão, esse é o bonde da Oakley Porra, nós soporta a Oakley É o bonde da Juju, é o bonde da Juliette Porra, nós soporta a Oakley É o bonde da Juliette É o bonde da Juliette É o bonde da Juliette